Música Um atropelamento por moto na BR-369 em frente ao furgões Ibiporã deixou duas pessoas feridas. Condutor de uma motocicleta e também uma pessoa que estava atravessando o pedestre de apenas 19 anos. Cabo Almeida, vocês foram para o local, inclusive com o caminhão ali, né? Sim, nós fomos acionados por esse acidente. Deslocamos junto com o caminhão, a BTR, para poder fazer a proteção do local, devido a ser um lugar de grande fluxo nesse horário, né? Que é próximo às 18 horas. E chegando no local, deparamos com duas vítimas ao chão, sendo uma vítima de 19 anos e outra que foi atendida logo após pelo pessoal do SAMU. Na saída daqui, vocês já entraram em contato com o SAMU para que eles fossem dar apoio para vocês, né? Sim, o próprio SAMU também ligou para nós, então nós já saímos os dois já com um do apoio do outro. Vocês fizeram atendimento então da vítima, que foi o pedestre. O que ele tinha de ferimentos ali? Ele tinha um ferimento em região de face e ocipital de cabeça, a profissão de nuca, vamos dizer assim. Mas ele estava consciente, estava orientado, reclamando de algias em partes de tórax. Aí aceleramos o atendimento para logo ser atendido no Hospital Cristo do Rei e ser melhor avaliado. Perdeu um pouquinho de sangue ali no local, né? Sim, ele perdeu o sangue, mas não foi em grande quantidade devido à cinemática, né? Até que não foi em grande quantidade, porém, requer cuidados. Ele foi arremessado ali no poste? Sim, ele foi, na colisão, ele foi arremessado a um poste, né? Um teparo ali e teve essas escoriações em tórax, que ainda ele estava reclamando, na verdade, de dores. Bom, Almeida, agora o que a gente pôde perceber, o trânsito intenso naquele local, que já tivemos inclusive mortes, que vocês fizeram atendimento também, né? Ali é um lugar perigoso e que deve ser redobrado a tensão, né? Sim, é um local de travessia muito perigosa, tem muito ponto cego ali, e o pessoal, quando chega esse horário de 5h30, 6h, aumenta o fluxo de veículos, aumenta o número de motociclistas, de carros, e o pessoal começa a trafegar ali para atravessar a pista, porque tem um ponto do outro lado lá e isso se torna muito perigoso. É os pedestres que atravessam a via e os motoristas que passam em alta velocidade ali, né? Ali o pessoal é um pouco de tudo, né, Jefferson? Mas é um grande risco o pessoal atravessar ali. Uma passarela ali talvez ajudaria? Uma passarela ali seria ótimo, né, o pessoal poder estar atravessando com segurança no local ali. Essa vítima que vocês encaminharam para o Hospital Cristo Rei, a gente pode considerar leve, grave ou médio? É, nós deixamos um leve para considerar um pouco grave devido às fraturas. Ele vai fazer uma série de exames, vai ser melhor avaliado pela equipe médica e assim ter um diagnóstico correto.